Fala galera, Isla de Bomber aqui E hoje estresando mais um episódio de nossa série Operação Showdown Dessa vez continuando na Tier OU Dessa vez que eu quero testar vários times Vamos jogar uma Hyper Office aí com o Slurpuff Na itens a Lola vem padrão com Safeguard Pra evitar Toxic Allmind, História do Power Lachios Sesh Landros Sesh Vida Ninja Dragon Dance de Komou E Slurpuff com Citrus Barrier Bora lá, que a meta é conseguir um Sweep né Eu vou deixar o vídeo mais curto dessa vez Quer deixar ele bem mais curtinho Pra não ficar injetivo E tamo se enfrentando no Team Bizarro Eu não laderei, não tenho tempo mais pra ladrar Vamos começar com aquele Ninja por causa do Ripple Eu acredito que ele vai Emporio, obviamente Com isso Eu vou ir Landros Provável Nossa ele é Defiant Como é que ele é Defiant Use Scald Vou dar Stealth Rock Vou dar Artquake Nossa só matou Se ele entrar o Man Bus Eu explodo e evito eu ter Fog Tudo bem Aurora veio Cara eu to muito foda-se Eu quero muito isso Tipo assim, só ir pro Slurpuff Fiz já era Apesar de que tem o... Tem um Drill Oh, esqueci que não da pra... Vou dar o Fizz Droid Porque é super efetivo nisso Alakazam Alakazam Comitê Turma Dan Você vai dar o que? Vou dar um Blast Raiden Power of Fire Fire É isso mesmo Porque eu sou Fog of Fire Steel A Raden Power of Fire Certeza Ah, entendi Entendi, entendi Só acho que o Ninja é mais rápido Eu acho que o Ninja é mais rápido É, ali é, definitivamente Ice Beam Agora provavelmente entra o Drill Entra o Drill Gachomp? Isso é Scarf, mano Se não eu entro com... Ele é Scarf To my heart O problema é que eu não passo da minha Não passo com isso Bem, vamos tentar Eu sou Blaze Vou ficar mais um em tudo Ele só vai me deixar mais um em tudo E tipo, é isso Apesar de que Tem o Drill E o Gachomp que me auto-spira Então E qualquer um dos ataques abaixo da defesa Onde que eu não vou deixar o Poison Jeff Vai escapar o Poison Jeff, mano Não matou Mas deixou o Poison Nossa, ele deu Fall Plane ainda Perfeito Porque eu ainda to mais um de death E eu ainda levo mais alguém comigo Se ele der Outerage Eu se dupo e cabo É, mas... Eu dou o FizzDroid Ele ta preso É menos um Speed Control Eu saco Preciso sacar o Ripo Ah Mas aí eu preciso tirar a Sand dele Vou pro Latios Calm Mind Porque é muito difícil você derrubar o Latios Sério Só na fase do Rurind Opa, eu acho que ele matou Nossa, não matou Ufa Vou dar o Stored Power Só pra dar um dano Eu vou dar o Rurind Nine Tails Eu vou dar o Aurora Veio Ele já não entra por causa das Rorts Não Não, não Faça isso Faça sim Faça sim porque eu fico mais rápido que o Drill E ele entra e perde Eu acho que ele não ativa a Sand E aí não chega a ativar a Sand Porra, Steel Ground com Levitate Mano Não, você morre pros Spikes GG mano GG, Slurpuff Wins Não foi bem o Slurpuff Mas tudo bem Foi um jogo jogado turno a turno né Tamo se enfrentando o Thricron Thricron contra esse HO Não, não Relaxa Eu odeio o Mimikyu Cara Como eu odeio o Mimikyu Sério Será que eu já tento? Não, não tento Bronzong Vai ser para Rocks O Stricron Que é porra toda Bem Eu vou Landros Eu vou ser para Madrox Sem Red Blood Toquei Thricron Qual que é o seu ultimo golpe? É tipo Não sei Não sei Sim Alien Power Explosion Provavelmente vai entrar o Mimikyu Eu Eu não ligo véi O Golem e a Lola tem um Landros ainda Aquelas Mas tem Ok Fox Spikes Hyper Voice Thricron É um turno somente Então Ok Moonblast Ok Se eu to com mais um Aurora Veil E Slurpuff Acabou Apesar de que Ah, eu vou dar o Belly Drone Ele vai dar o Cheat do que eu com o Mimikyu Mas eu Eu ataco essa bosta Se ele não der Thricron Ele perde O problema é que Humm Silvium Isso me mata Mata Claro né O que que eu tenho que fazer Eu vou ter que instalear os turnos Pra eu tentar ganhar de Comum Comum Eu vou ficar do tipo dele Ele não tem Goal Fantasma Tem O Goal Fantasma dele é mais fraco E eu não tomo super efetivo pra Não, beleza 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 Isso ai vai dar um Study Explosion Alguma porra dessa Light Charge Isso mesmo Vai dar Explosion Vai ser pauta e Q Mas eu vou ficar full bolado Full bolado Pode vir Pode vir o Mimikyu Pode vir S Silvium Então mano Tairintrum Cara Eu acho que eu tanco Não, eu não tanco Opa Mas ai fi Tom Poison Jab Porque se ele entrar Silvium Nossa Turno perfeito 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 Garredor Dragon Denso Mesmo que Qual é o Zemo Porque eu to mais 2 em tudo Perdi Abniss Perdi Abniss Ah, não acredito mano Por causa de um dano que eu não dei no meu Mimikyu Foi bom Esse jogo Esse jogo é foda mano Perdi por causa de Marrow Vei Marrow Mas tudo bem Eu to enfrentando um pouco bizarro Jotten Win Eu to Cheguei no nível Que eu to tão bom Não vou falar nada Olha o nível que eu to To perdi um paninho que usa golem Mas tudo bem Tudo bem É a vida né Starfrock Entro o Landros Pro Landros Pro Greninja Porque é útil esse Landros ainda contra o Steel E né Spike Porque ele ainda é doido Keld Pro Keld Eu vou dar em Deus a Lola Não acho que ele vai dar um golpe de água Eu dei um golpe de água A Aurora veio E o Landros não entra Mano é chato vei Okumu Resistiu Vou dar o Dragon Dance Porque provavelmente isso vai ser parox Se ele ir Landros Eu vou atacar com Glenglo 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 Glugase Close Combat Eu só quero dar o dano no Landros Porque de resto mano Meu próprio Landros e Slurpuff Detona mano Detona Só Slurpuff na verdade Detona né O problema é eu preciso dar dano no Landros Isso Isso Close Combat Tome esses move Se ele fosse esperto Ele iria pra tapo dele Mas eu vou boitar Que eu sou Porque pensa Se eu tirar o Intimidate do time Mano acabou vei Cidora Pro Vence Só se ele tiver um Scarfer muito rápido Mano ele é esperto vei Tô chegando consigo Ok Vou dar o Poison de Hebe Porque eu ainda preciso de dano no Landros Preciso Dá um Poison Dá um Poison Por favor Por favor nunca te pedi nada hein Dá o Poison Pode ser Beleza Any time Any time se eu mato esse landro já era mano qual é desses caras lá o leather que tá jogando jogando bem carai latios surf se ele resistiu pra tentar evitar vai ser lindo mano ele vai tentar me dar o toxo vai ser lindo então aqui ó reflex type levitate só fico fraco a fire e eu não vejo...é e o keldin mas é o despido keldin keldin normalmente é specs ixi nem a tapulele me mata agora tapulele se eu te pegar você vai ver eu não quero perder pra alguém que usa joltun e resistiu em uu velho pelo amor de Deus hope on balance despegato deste time eu vou pulando ... eu vou pulando que零 que sete mano Eu vou dar explosion Isso! 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 Nossa! Nossa que gostoso! Que gostoso! Que gostoso! Que gostoso! Eu provavelmente vou entrar Dioten. o Jotun meu volatis só se for Specs Shadow Ball isso ele é quick nossa, você tá de sacanagem que ele é quick fit Jotun você tá de brincadeira bicho você tá de brincadeira não, é uma sacanagem agora além de registrar eu vou intentar install ele tá bom o importante é deixar o Lattus vivo Lattus vivão aí Ele vai querer ser Tuporox pra matar minha nai deus, total? Previso, 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 isso, arara veio, e cara, Slurpuff, Nossa, beleza, agora posso dar Safeward, nossa, delicia, 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 eu só sei como é que eu, mano, como é que eu mato a porra do Judo, errou, quero ver se ele vai dar o Seismic Toss, ele tem Protect, mano, Bem, eu vou, então eu vou, vou, Alienware Fire, vou pro meu Ninja, apesar de que ele tá estareando meu, Tá certo, tá certo, Fire, eu vou dar outro Alienware Fire, porque se ele resistiu, eu dou um daninho, né, Destrujador, eu venho, eu posso entrar com a nai deus e ser Tupor, é, acho que vou ficar com um pouquinho de vida, se não sabe, Freeze, ah, mas quebra, ele passa pro Seismic, né, mano, Ah, mas eu matei o Jouton, né, então, em tese, o turno seria bom, cara, mano, em tese, o turno, só se isso aqui for muito forte, Matar um Slurpuff com um golpe da hora aqui, mano, sério, mano, sério, mano, se isso acontecer, eu não uso, Slurpuff, eu não uso Slurpuff nunca mais na minha vida, velho, não, tá beleza, consigo dar turnpunch e recuperar bastante vida, Se ele, nossa, eu sabia, resistiu, mano, ó, dá essa vida aí, dá essa vida aí, oh, bitch, get out of the way, bitch, get out of the way, Yes, é, eu podia errar o playoff e ele ganhar, mas, tá certo, perfeita mesmo, Slurpuff, consegui o sweep de Slurpuff, mano, Slurpuff, eu faço Rupa, era pra ele ter ligado o Gank Shot ali, era pra ele ser, quem tem coragem, quem tem coragem, Bem, embora mais uma, provavelmente vai ser a última, né, ah, não, ainda tô enfrentando gente que usa golem, Começar com o Lando, mano, por que alguém me diz que esse Starator é The Fogger, mano, chega até, dá um desgosto na alma, Já chega até, dá um desgosto, por que agora ele tem Maguia, Maguia, né, e Landris pra acabar com o meu sweep, velho, Com o sweep do Bolin, 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 Rock de um lado, Rock de outro, O Hard Greninja, porque aqui tem coragem, Ice Beam, Mano, se liga, não, 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 se liga no Dibri, Ela vai dar o Volt Switch, quer apostar quanto? Uh, Dibri, mano, Dibri, 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 É a verdadeira arte do Dibri, Ó, agora ele vai dar um copo de febre, ó, Olha como eu resisto o ataque, Nossa, noza bigabau, Nossa, noza bigabau, Nossa, noza, 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 sou muito mido, Eu sou mido, Muito mido, Ele nem reparou que eu tô, Nossa, ainda pegou o crítico, Pô, aí, aí, aí não, Aí não, Bem, Agora eu vou entrar e dar Explosion, Porque, é, mano, É muito provável que ele vá lá, Apesar que eu posso dar Rock Tomb, E diminuir a Speed dele, É o que eu vou fazer, Então eu já dou um dano antes de dar o Explosion, Isso, pode ser um dano que importa, BOOM, Zendefog, 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 A vida é foida, 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 Claro que ele tem Study, Nossa, nem, Nem penso das vezes, Felicidade direta, Porque começa o setup, E tchau, Baguio, Não, beleza, Olha, Tô suave, Quando a Aurora veio, Explosion, E eu ainda sobrevi o Explosion, Pô, É a hora de descobrir quem é o Scarfer dele, Né, mano, E se, Não, Apesar de que ele tem um Ninja, Né, Velho, Staraptor, É o Scarfer dele, Beleza, Tem que ir com ataque, Ah, Mano, Vai Se-Fooder, Né, Mano, Vamos ser sinceros, Vai Se-Fooder, Agora ele entra, Staraptor, Não, Não, Então tá de boa, Tá de boa, Porque eu dou 12 move, Fico mais 1 de ataque, E mais 2 de speed, Mano, E ainda tem o P.J.B. P.J.B. Vagabunda da, A.G.A.V.O.R. Tá certo, Tá certo, P.J.B. Mais 1 deve matar, Depois de spikes e tudo mais, Isso, Greninja, C.L.S.G.G. Cabo, 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 Chega de Pokémon, Pô, Chega, 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 Foi bom, Teve sweep de isola buff, Teve monte coisa, É isso, Gostou, Gostou, Deixe o gostei, Ajude mais com a crescer, Inixe a determinação, Comenta alguma coisa, Sempre que eu posso, Procure responder, Todos os comentários de vocês, Ok galera, Eu vou ficando por aqui, E tenha um ótimo dia, Falou, É isso, Também, Saindo's哥, 3, Foi fol окendλε noon, Saindo tudo, Saindo tudo, Saindo tudo até, Saindo tudo da ai, Saindo aположir,